Esse corte aqui é patrocinado pela KTO e você ganha até R$100 de bônus pra poder apostar com o cupom Futebuteco. Link na descrição. A gente sempre esteve acostumado com as narrações mais clássicas brasileiras de que quando, sei lá, um time ia jogar contra um time do exterior, um time brasileiro com o time do exterior, ou o Brasil e uma seleção de fora, a gente sempre via aquela coisa do narrador narrar, até mesmo quando envolve o time brasileiro, por exemplo, que não é o time dele, você tem seu time, não me interessa. Não é a seleção, você tá falando de time. Eu tô falando de time. Aí, por exemplo, vamos supor, Flamengo e Maracaibo. Digamos que você seja um grande vascaíno, aí o Maracaibo faz o gol e você é obrigado a narrar o gol do Maracaibo com clima de velório. Porque essa é uma característica da narração brasileira mais de TV aberta. Isso na TV fechada mudou um pouco. Eu lembro da ESPN do Trajano, ele tinha uma leitura diferente. Pô, tem gente torcendo pro Maracaibo aqui. Vamos gritar gol igual. Ele sempre defendeu isso. O que você gosta mais? Qual é o padrão que você acha mais legal? Esse padrão de, cara, não interessa quem tá jogando, eu vou narrar com igualdade? Ou, meu, é time brasileiro, é o Brasil na Libertadores, o outro que se dane. Cara, vai de jogo pra jogo, né? O Maracaibo contra o Flamengo, você tá um baita de um golaço em Maracaibo, na Venezuela, como é que você dá? Gol do Maracaibo. Gol do Maracaibo. Cinco para o Flamengo, um para o Maracaibo. Não dá, né? É, o golaço do Maracaibo. O golaço é o golaço. Tá tingo a um, pô. Olha, tem algumas questões técnicas que eu gosto de explicar também. É, às vezes você tá narrando um jogo, que nem, por exemplo, aqui em São Paulo, é clássico de torcida única. Sim. Então imagine um estádio com 40 mil torcedores de um time só. Ele faz 1x0. Você grita o gol no estádio. O estádio vem com você. E tem 40 mil já gritando. Agora você grita o gol do outro time. Você tem que gritar mais. Ah, é? É. Você tem que gritar mais, porque você tá narrando sozinho. Ah, é. Tem 40 mil pessoas caladas. Você não tem a reverberação do áudio ambiente. É, 40 mil pessoas caladas. E você tá sozinho. Sozinho. Você tem que dar mais emoção. Entendeu? Então tem essa de compensação também. Mas não vou fugir da sua pergunta. É muito de maioria, Rodolfo. É muito de maioria. Você tem um público assistindo. Você não vai conseguir contentar 100%. Claro. Então tenta. Tenta o máximo. Tenta o máximo. Sem desagradar a minoria. Dá pra entender? Claro. Dá pra entender? Sim, sim, sim. É muito subjetivo explicar a emoção de uma narração. É muito difícil explicar isso. É o gol. É o momento. Como ele acontece. Toda jogada construída. Cada gol tem um tom. Eles não são iguais. Por que tem certos gols que você se arrebenta? Porque foi demais o gol. Claro. Foi antes ou você citou aqui a narração do Luciano do pênalti da Libertadores? Foi antes. Foi já no programa, né? Foi. O Felipe lembrou aqui de uma narração do Luciano. A defesa do pênalti. A decisão de pênalti. Cara, a importância daquele gol. É louco, pai. A importância daquele gol. Não dá pra ser um gol mais ou menos. Embora sejam Palmeiras e Corinthians. Sim. Aquilo ali é como um título pro Palmeiras. É. O Palmeiras tem três libertadores e meia. Porque isso explica. Isso ilustra exatamente o que eu quero dizer. Não dá pra você narrar um golaço. Gol. Não dá.